Senhor presidente, novos pares, pessoas presentes na galeria, funcionários presentes e a todos que nos assistem e nos ouvem, boa tarde. Antes da minha fala, gostaria de estar perguntando ao senhor presidente, com relação à audiência pública, ela vai ser gerida algum documento, algum tipo de relatório? Só queria saber isso aí, por favor. Novo, vereador, conforme até se deu a realização da audiência pública na forma da lei orgânica, a autonomia para decidir esses trabalhos é da comissão. É que o presidente não está presente aqui? Então, eu tenho que conversar com o vereador Itamar, que é o presidente da comissão, para ver o que eles vão decidir e como é que eles vão encaminhar isso. Então, não é a Câmara, cada comissão atua na sua área específica, como era uma questão de obras, é a comissão de obras que vai pontuar isso. Ok, obrigado, então. Bom, dando sequência, então, à minha fala, eu gostaria que a técnica passasse um PowerPoint, por favor. Esse PowerPoint é justamente de uma reunião que nós tivemos no DR em Taubaté, no dia 25 de julho, tiveram presentes os vereadores Maurício Raca, o Valmir do Minha Lua, com o senhor Júnior, doutor Júnior, que é o diretor lá do DR, lá de Taubaté. Essas são fotografias. Isso já são compromissos aí cumpridos por eles. Nós solicitamos redutores ali no Rio Cumprido, ali na região do Califórnia, na rotatória. Pedimos, além dos redutores, no caso, lombadas físicas, pedimos também placas indicativas para melhorar realmente a segurança. Então, a gente gostaria de estar aqui, estar agradecendo ao DR por essa realização, no caso, que foram, no caso, as colocações das lombadas físicas e também da sinalização nos bairros Rio Cumprido e também ali na rotatória do Jardim Califórnia e Parque Califórnia, no caso. Bom, outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui é a respeito do que está sendo feito, aliás, do que não está sendo feito. Então, no Jardim Paraíso, por exemplo, nós estivemos visitando várias ruas e nós constatamos que foi feito desde o ano passado, no caso, asfaltamento, mas essas ruas não têm boca de lobo e são bastante íngremes as ruas. E, o que parece, essas bocas de lobos têm que estar de 80 em 80 metros sendo colocadas as bocas de lobo. E essas bocas de lobos inexistem. E, por essa razão, o que que tem acontecido? Os maradores que estão mais na parte de baixo, eles sofrem muito quando chove. Porque, como não há a drenagem lá em cima, então ocorre a chegada daquela água suja na sua residência, no caso. Então, isso é uma falta que eu vejo de planejamento. Então, quando se vai fazer um asfaltamento, tem que se fazer primeiro toda essa rede, no caso, pluvial, tem que ser feita antes para, posteriormente, ser asfaltada. Porque, o que que vai acontecer agora, daqui para frente? Quando for feita a colocação de boca de lobo, você vai ter que quebrar o asfalto. Então, é isso tudo é um desperdício para a cidade, no caso. Então, toda vez que for asfaltar, nós solicitamos que o pessoal que for fazer o asfaltamento, inicialmente, faça a drenagem. E, no paraíso, é exatamente isso que está acontecendo. E, falando em paraíso, gostaria de, também, aqui, de estar mostrando algumas fotografias. A primeira, essa foto, por favor, a técnica, essa é uma foto daquela vala ali no Jardim Paraíso, justamente na entrada, está sendo jogado nessa, nessa, falava nessa drenagem, no caso, esgoto, eu não sei se é o próprio Saikman fazendo isso, ou clandestinamente. Mas, nessa foto, eu gostaria de, na verdade, solicitar ao senhor prefeito, que onde estou ali, há uma necessidade de colocar um corrimão, porque é muito perigoso. se alguém estiver passando por ali e desequilibrar, ele vai acabar caindo, e a queda é bastante grande, como vocês notam ali, praticamente, uns quatro metros de altura. Então, bem ali próximo, na entrada do Jardim Paraíso, nós pedimos a colocação de um corrimão, alguma grade que proteja o nosso cidadão, no caso. Uma outra foto aqui do Jardim Paraíso, isso aqui, eu acho que o vereador Valmir já andou mostrando essas fotos também, mas são fotografias, tá, esse era para ter sido feito um asfaltamento, olha a altura que está a guia, são praticamente 80 centímetros de altura, isso, pelo jeito, faz tempo que foi prometido esse asfaltamento, e com o passar do tempo, houve toda aquela erosão, e o que nós encontramos lá são apenas guias, então, há uma necessidade de fazer um asfaltamento naquela região, mas antes, não esquecer de colocar a boca de lobo. Mais uma fotografia, esse já é uma área, uma outra área, uma outra rua, que também precisa se passar, fazer o motonivelamento, porque o que consta lá são grandes erosões, no caso, como vocês notam ali. o vereador Valmir já esteve também nesse local, isso aqui são entulhos jogados ali no Jardim Paraíso, então, nós estamos aí com o presidente da associação, o senhor Elinho, que esteve nos acompanhando e mostrando os problemas do Paraíso. Mais uma foto do Paraíso aqui, por favor, isso aqui já é lá no Educar Mais, Jardim Paraíso, onde foram colocadas aquela academia, a hora livre, que foi feito mais ou menos. Por que que eu falo mais ou menos? Que não foi terminado, foram colocados os aparelhos, mas não foi feita a limpeza posterior daquele local. Mais uma fotografia aqui. Quando houver uma enxurrada, toda aquela sujeira vai para ou para o ginásio ou mesmo ali para aquela área onde estão os equipamentos no caso. Então, é isso aqui lá no Educar Mais, Paraíso. Há uma necessidade de terminar aquela obra. E uma outra coisa que também nós não estamos sem a fotografia, mas nós fizemos uma indicação no sentido de que coloque-se uma escadaria de acesso no Educar Mais pela parte mais a leste no caso, do Educar Mais, Paraíso no caso. Obrigado. Outro assunto aqui que a gente gostaria de estar cobrando o seu prefeito, como é que está aquele plano diretor de drenagem em nosso município? Porque as chuvas estão chegando. Eu sei que alguns piscinóis estão sendo feitos, mas nós necessitamos de mais discussões. Que infelizmente os piscinões existentes hoje ali no pitoresco e também na Vila Formosa, eu falo para vocês, aqueles piscinões não funcionam. Ou foram mal elaborados, mal projetados, ou mesmo foram feitos propositalmente para que não ocorra nenhum problema futuro. Então fica essa cobrança desse vereador que semana que vem vai estar novamente falando sobre a questão da drenagem aqui em Jacareí. Obrigado, volto mais tarde.